Mas isso é análise, pode falar melhor, então mais eras Se é duas alas, nem por nós, não sai ou no rumo, é impossível Foram de hora, tem vários quilates, várias que liçam entre elas e as Desapredita, bem ver se é verdade, porque parece que tiver o que é Várias alas, como um dos costume, talvez a gente aqui não se assume Seu meu nome, essa é a palavra e não joga A garotinha, proporciona e talvez se instrute, mas se liga e não se ilude Sou imune ao Oroco, a trapa só foi ativada Aposta comigo, eu sou pica de mel, investando em segundos te levo Quer só jogo, sujo, é sério, sou grudo, quem gosta primeiro, paga o modelo Essa é a aposta, quem gosta encosta, só as mais, mais que vai pra foda Essa é psicofédia, mas tá sumindo, entrou no memória, o caminho cê volta Paixão casual, apenas atração, o canal se apaixonou Peco, e nós fingimos que tá normal só pra girar o capital Mas é calor, tu perdeu a aposta Ah, mas ela aqui só tem talento, só tem sucesso Não, mas isso é a nome, pode falar, verão, então mas eras Se é duas alas, a lembrança, só eu no rumo É impossível Foram de olas, tem vários quilates, várias que liçam entre elas e as Desapredita, bebê, ser verdade, porque falarece que tiver o que é Várias alas, como um dos costume, talvez a gente aqui não se assume Seu meu nome, essa é a palavra e não joga Não, mas eu não sei o que é Proporção e talvez se instrute, mas se liga não se ilude Sou imune ao horário, trapa só foi ativada Aposta comigo, eu sou pica de mel, em questão de segundo te levo Quer só jogo, sujo, é sério, sou grudo Quem gosta primeiro, paga o motel Essa é a aposta, quem gosta encosta Só as mais, mais que vai pra foda Essa é psicofédia, mas tá sumindo, entrou no memória, o caminho cê volta Paixão casual, apenas atração carnal Se apaixonou, peco E nós fingimos que tá normal só pra girar o capital Mas é caô, tu perdeu, eu aposto Rapaz, ela aqui só tem talento, ela tem sucesso Pode falar melhor, então mais eras Se é duas alemurais, vai sair ou não, é impossível Foram de olas, tem vários quilates, várias que liçam entre elas e as Desapredita, bebê, essa é verdade, porque falarete que tiver o que é Para as alas, como muitos costumem, cada vez é isso que nós assume Seu razão, essa é a palavra, eu não acho que você é A garotinha, proporciona e talvez se instrute Mas se lida, não se ilude Sou imune ao horário, trapa só foi ativada Aposta comigo, eu sou pica de mel, em questão de segundo te levo Quer só jogo, sujo, é sério, sou grudo Quem gosta primeiro, paga o motel Essa é a aposta, quem gosta encosta Só as mais, mais que vai pra foda Essa é a psicofédia, mas tá sumindo Entrou no membro, é o caminho, cê vota Paixão casual, apenas atração O canal se apaixonou Perreco E nós fingimos que tá normal Só pra girar o capital Mas é cabo Tu perdeu a aposta Rapaziada, aqui só tem talento Sucesso